Todos nós estamos nesse momento vivendo esse tal desse lockdown, que é necessário. Nós estamos vivendo também o tal do toque de recolher. Se você é pego na rua, você é até levado para a delegacia por estar transitando na rua. Mas aqui em Floriano, as leis funcionam de um jeito para os pobres e de um jeito para os ricos. Se um pobre for pego numa bicicleta 10 horas da noite, cheio de cachaça, ele vai apanhando do lugar onde ele foi preso até a delegacia, levando tapa, sem vergonha. Pá, moleque! Mas aqui em Floriano, as coisas funcionam diferente. Ontem, por volta de 10h30 da noite, o filho do juiz de Floriano, o doutor Noé Pacheco, atropelou uma mulher na avenida de seu Arco Verde. Primeiro crime, ele fugiu do local. Foi perseguido por populares e foi detido por populares. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e atendeu a ocorrência, fez o teste de alcoolemia que deu positivo, ou seja, ele estava embriagado. Coloca aqui, por favor, a imagem, a imagem que nós temos aqui. Até agora nós não conseguimos nem descobrir o nome completo do filho do juiz, que é o Lucas. O Lucas. A gente só sabe que o primeiro nome é Lucas. Mas tem aí, meu primo, ele passa a imagem. Tem aí, tem como colocar aí a imagem do momento? Eu mandei pra você, tá no seu WhatsApp. Mas tudo bem, vamos por aqui. Olha só, gente. Portanto, o filho do juiz, né, esse aqui, coloca aí, meu primo, por favor. Olha só. Vou tentar aproximar mais essa imagem. Esse aqui é o filho do juiz, no momento da apreensão. Aí está o carro dele. Foi pego em flagrante, foi pego em flagrante, aí está a Polícia Rodoviária Federal, foi pego em flagrante e levado pra delegacia da cidade de Floriano. Logo depois, chegou na delegacia o pai do Lucas, que é o juiz, tá aqui inclusive o carro dele lá na frente da delegacia, que é o juiz da cidade de Floriano. Tem mais dele aí, meu primo, do Noé Pacheco. Do juiz Noé Pacheco. Esse garoto, assim que o pai chegou, já foi liberado. Está aí o juiz da cidade de Floriano, Noé Pacheco, que foi buscar o filho. E assim que ele chegou, o filho foi liberado. Acho que não sei se pagou fiança. Não sei nem se paga fiança, porque lá em Floriano, rico, não paga fiança. O pobre tem que arrumar R$ 1.500, no mínimo R$ 5.000,00 pra sair da cadeia. Pobre não, já aconteceu o caso aí de filho de rico, que foi preso, que matou uma pessoa embriagada, e esse mesmo juiz, nem a fiança não cobrou. De um caso que nós mostramos aqui na cidade de Floriano. Pô, bem gente, eu quero saber, em primeiro lugar, por que as autoridades estão escondendo esse caso. Por que nós não temos nem uma informação na delegacia de Floriano? Por que nós não temos informação na polícia militar que atendeu a ocorrência e disse que nem sabe de nada? Nem vi, nunca nem vi. E que lei é essa que funciona? Pra uns e pra outros não. Nós não estamos em lockdown? Nós não temos que ficar em casa? Não existe principalmente essa lei aí, né? Que é, em primeiro lugar, a lei seca. Ontem não poderia beber. Domingo não poderia beber. Não poderia estar circulando às dez e meia da noite, né? Toca de recolher. Atropelou uma pessoa. Crime de trânsito. E dirigindo embriagado. E aí foi solto. Foi solto imediatamente, meu primo. Chegou lá, o doutor deu uma carteirada, vou levar meu filho. Né? Se fosse o Zé Lizeu aqui, meu amigo, na bicicleta via dele, tinha levado até uns tapas. Então, como é que nós vamos cumprir a lei? Se quem está ali pra fazer as leis serem cumpridas, descumpre a lei? É claro que ele sabe como é que ele faz lá pra poder tirar o filho dele, né? Segundo a lei tal, a lei tal, porque sempre tem uma brecha na lei. Meu filho não cometeu crime nenhum, vou levar. E ele foi dormir em casa, né? Debaixo da asa do papai. Nós não podemos mais permitir que esse tipo de fato aconteça no estado do Piauí, que nós não vivemos mais numa província. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, porque é filho, é sobrinho, ou pode ser o que for. Tem que responder pela mesma lei. A lei não diz que é edilex, é edilex, sei lá como é que diz, que a lei é dura, mas é lei? De onde, meu amigo velho? Porque nós temos lei aqui, meu primo. Diz que a lei é cega. A lei é cega, mas ela é manca, ela vai pra um lado sempre. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que acabar com esse negócio. Esse Piauí tem que ter cabra de macho, de vergonha, meu amigo velho, pra fazer cumprir as leis, porque esse ano de estado não muda. Enquanto eu estiver com essa covardia, vai acontecer como aconteceu ao longo de muitos anos, em que o crime organizado mandou no Piauí. É por conta disso. Nós temos aí, meu amigo velho, no próprio judiciário, casos de desembargadores que foram afastados, acusados de corrupção. Pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Como é que alguém vai chegar e vai dizer pra alguém que saiu o casamento? Manda o filho do juiz também. Manda o filho do juiz que estava tomando umas dez e meia da noite, dirigindo embriagado. Não tem que ser a lei, vai ler pra todo mundo? Agora, o que me admira é isso, rapaz. É a gente ver como é que as pessoas tratam quando a gente chega nesses órgãos, quando acontece esse tipo de coisa. Ninguém diz, não, não sei, não, não. É com a federal, não, é com a PM, não, é com a civil. Pô, pronto, meu amigo velho, vai entrevistar o bispo, pra ver se ele fala. Porque esse cara foi pra ele. Tá aí a foto, rapaz, tá aqui a foto, meu primo. Tá aqui a foto. Tá aqui a foto, ó. Daqui, ele foi encaminhado pra delegacia. Como é que ninguém sabe disso aqui? Como é que ninguém sabe desse fato? Porque é filho de um juiz? Porque é filho de um juiz? Juiz lá é melhor do que ninguém, rapaz. E deveria ser o primeiro a dizer, rapaz, tu errou, tu vai ficar na cadeia. Vai chegar lá, deu uma carteirada e levou o filho. Esse mesmo juiz, esse mesmo juiz, pode votar pra mim, meu primo. Esse mesmo juiz, eu respondo, um processo, porque no carnaval de 2019, ele, duas e meia da manhã, tinha saído de um baile, bateu lá no posto, lá numa placa, numa bomba, sei lá, no posto trevo. E aí saiu assim, meio tonto, né? Eu não sei se ele tava embriagado, mas ele saiu assim, meio atordoado. Quando a pessoa bate no carro, fica meio atordoado. Eu respondo o processo por isso. Porque o posto, que tinha cedido as imagens pra gente, dois dias atrás, de um assalto, no dia do juiz, essas câmaras não funcionaram. Posto trevo, lá do Mactube. Esse mesmo juiz, tentou nos processar, só que não encontrou argumento, quando ele soltou o filho de um amigo, que embriagado, matou um verdureiro, duas e meia da madrugada, foi pra delegacia, foi solto, e nem fiança não pagou, porque ele é estudante de medicina. Filho de dois grandes empresários, de um empresário, de um empresário, de um funcionário federal, aí não tinha condições de pagar a fiança, até a fiança dele foi liberada. Esse mesmo juiz foi aquele, que tem aquele caso lá da mulher, que ele disse que a mulher é só um corpo, e chamou o rapaz de um preto, e nunca aconteceu nada com ele, é o mesmo juiz. É o mesmo juiz. E eu digo aqui, mais uma vez, se alguma coisa me acontecer, comece investigando o juiz. Comece investigando o juiz.